Depois que saiu o edital do TJ Militar de Minas Gerais, passei a receber várias perguntas sobre o concurso e também sobre o tribunal. Por isso, eu deixei de gravar esse vídeo em que eu vou responder as 7 dúvidas que eu tenho recebido com mais frequência. E eu tenho certeza que você também pode estar com alguma dessas dúvidas. Então, se você está interessado no concurso TJMMG, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal agora. Chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. Eu sou analista judiciário do TJMG, que é uma espécie de primo aí do TJ Militar de Minas Gerais. São dois tribunais que têm um concurso e também uma estrutura muito parecidas. Por isso, deixe de gravar esse vídeo aqui para compartilhar com você um pouco do meu conhecimento, da minha experiência sobre esses tribunais. Então, vamos lá, direto para as 7 dúvidas mais frequentes sobre o concurso TJMMG. A primeira dúvida que eu recebo é, como praticamente todo concurso que sai aí, eu recebo essa dúvida, essa pergunta que é Se eu começar a estudar agora, dá tempo? Vamos lá! O edital do concurso saiu no final de julho e as provas estão marcadas para o dia 5 de dezembro. Ou seja, você vai ter aí praticamente 4 meses de estudo pela frente. E, na minha opinião, se durante esse período você fizer o seu melhor, dá sim para fazer uma boa preparação para esse concurso. Mas, dá para passar ou não dá, Guilherme? Olha só, não tem outro jeito. Para descobrir essa resposta, você vai ter que tentar, vai ter que se arriscar. Agora, se você desistir de véspera, ficar com medinho aí, pensar Ah não, já tem muito mais gente estudando há mais tempo do que eu aí, então eu não tenho a menor chance, não vou nem tentar. Nesse caso, a sua reprovação é certa, você vai ter a certeza de que não vai passar, porque você simplesmente desistiu sem ao menos tentar. Então, na minha opinião, você deve tentar, deve se arriscar, deve fazer o seu melhor, aproveitar cada minuto durante esses 4 meses aí de preparação. E, se você conseguir se preparar da melhor forma possível, você vai ter uma chance real de passar, na minha opinião. Mas, vai ter que tentar, vai ter que se arriscar. Ah, Guilherme, e se eu não passar, é o fim do mundo? Não, não é. Você vai poder aproveitar todo o conhecimento, bagagem, experiência que você adquiriu ao estudar para esse concurso. Em outros concursos que estão por vir também, cobram conteúdos semelhantes, como TJMG, que está para sair, vai ser um concurso grande. E você vai poder aproveitar tudo isso nessa prova. Além disso, em outros concursos de TJ que estão rolando por aí em outros estados. Tem também tribunais federais, concursos de outras áreas, como INSS, enfim. Você vai poder aproveitar tudo isso, conhecimento, bagagem, experiência, uma porrada de concurso. Então, na minha opinião, não faz sentido nenhum você desistir, se ao menos tentar. E quer ter certeza se está para passar ou não? Vai lá, se arrisca, vai para cima dos caras e tenta lá a sua aprovação. Vamos lá. Dúvida número 2. Para quem tem nível superior, é melhor fazer para oficial judiciário que tem mais vagas, ou tentar mesmo para analista judiciário. Olha só, na minha opinião, você não deve utilizar o número de vagas como o único critério para você decidir para qual cargo você quer prestar. Por quê? Tem mais vagas para oficial judiciário? Claro que tem. Mas aí, consequentemente, a concorrência vai ser muito maior. Então, eu não acho que é o melhor critério para você decidir qual cargo você vai prestar. Qual é o critério que eu sempre utilizei? É o cargo que eu realmente quero exercer. Eu queria ser analista judiciário? Eu ia lá e fazia prova para analista judiciário. Então, vem aí. Você quer ser oficial judiciário? Vai lá para oficial judiciário. Quer ser analista? Faz para analista, ainda que tenha poucas vagas, beleza? Agora, o que eu recomendo é que você escolha um dos cargos e siga um do edital. Escolheu o analista? Segue o edital de analista. Estuda por esse edital. Escolheu oficial? Estuda por edital de oficial. Segue um edital, mas vai lá e faz as duas provas que serão realizadas em horários diferentes. Então, no mesmo dia, dá para você fazer duas provas. E aí, em vez de uma chance, você vai ter duas chances de passar. É uma oportunidade a mais que você vai poder aproveitar. Então, na minha opinião, escolhe o cargo que você realmente quer trabalhar na sua vida. Estuda por esse edital, mas vai lá e faz as duas provas. Continuando, dúvida número 3. Lá no TJMMG, tem adicional de qualificação, que é aquele adicional no salário que você ganha por ter uma graduação, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Ó, até o presente momento, nós não temos esse adicional, lembra, não é no TJ Militar, nem no TJMG. Mas você vai poder utilizar esses títulos quando você, lá na frente da carreira, for concorrer à promoção vertical. Aí sim, esses títulos serão pontuados e vão te ajudar a crescer na carreira, mas você não vai ter nenhum aumento imediato em razão desses títulos. Vamos lá, dúvida número 4. Qual que é a jornada e horário de trabalho lá no TJMMG? Presta atenção nisso aqui, que é uma mudança recente. As bancas adoram cobrar novidades em prova. É o seguinte, a resolução 171-2016, que trata da jornada lá no TJMMG, ela foi alterada em fevereiro pela resolução número 235. Que alteração foi essa, Guilherme? Redução da jornada de 8 horas diárias para 6 horas. Então, hoje, a jornada lá no TJMMG é de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Qual que é o horário de trabalho, Guilherme? Você pode trabalhar só de manhã, entre 8 e 14 horas, ou só no período da tarde, entre 12 e 18 horas. E aí, como que vai ser a definição desse horário? Normalmente, o horário padrão é o da tarde, entre 12 e 18. Se você quiser trabalhar somente de manhã, você vai ter que pedir autorização para o seu chefe, para o seu superior. E aí, se não houver prejuízo para o andamento do trabalho no setor, ele vai autorizar que você trabalhe somente de manhã. Então, jornada 6 horas e período de trabalho só de manhã ou de tarde. Agora, dúvida número 5. Quantos dias de férias que você vai ter lá no TJMMG e se lá no tribunal tem aquele recesso de final de ano? Vamos lá, em relação às férias. São 25 dias úteis por ano. Presta atenção que isso faz muita diferença. Não são dias corridos. São 25 dias úteis, beleza? Ah, Guilherme, como que eu posso dividir esses períodos aí de férias? Você pode dividir em dois períodos, tirar 10 e 15, ou você pode dividir em até três períodos, que seriam 10, 10 e 5 dias úteis. Então, essa é a forma que você pode dividir. Agora, tem recesso de final de ano? Tem sim. Além das férias, no final do ano você tem um recesso, que normalmente é aí entre o dia 20 de dezembro e o dia 6 de janeiro. E aí, todo mundo para, com exceção do pessoal que fica de plantão lá no tribunal. Dúvida número 6. Dá para viver em BH com esse salário? Olha só, se você não sabe, quem passar nesse concurso vai ter que trabalhar somente em Belo Horizonte, que é onde fica a sede do TJ Militar de Minas Gerais. Mas e no caso de você aí, que mora em outro estado, ou mora no interior de Minas, e se passar vai ter que se mudar para BH? Vale a pena? Compensa aí com esse salário? Olha, depende da sua realidade, do seu padrão de vida, se você tem família, quantas pessoas dependem de você. Depende também de onde você vai querer morar, quais lugares você vai frequentar. Enfim, você vai ter que analisar tudo isso. O que eu posso te dizer é que, na minha opinião, Belo Horizonte tem um custo relativamente alto. Não chega a ser um São Paulo, um Brasília aí, mas tem sim um custo alto, principalmente se você decidir morar nos bairros melhores, melhores localizados, se frequentar, boa escola, bons restaurantes, enfim. Tem um custo, sim, relativamente alto. Mas tem opção para todo gosto. Se você procurar, você vai encontrar também bairros que têm um custo de vida menor. E aí, consequentemente, os serviços oferecidos também têm um custo menor. Enfim, se você pesquisar, você vai encontrar um lugar em que você vai conseguir viver bem em BH com esse salário. E essa questão do salário também é muito relativa. Porque eu conheço gente que vive aqui em BH com salário de 3, 4, 5 mil reais e tem uma vida aí relativamente boa. A pessoa consegue viver bem aí sem passar grandes apertos. Da mesma forma, eu conheço colegas aí de tribunal que ganham 10, 20 pau por mês e vivem passando aperto porque tem um patrão de vida muito alto. Gastam todo o salário, até mais do que ganham aí. Vivem passando sufoco, acredite você ou não, mesmo com esse salário muito bom. Então, também é uma questão de organização financeira. Mas o que eu posso te dizer é que se você não escolher morar nos bairros mais caros aí, pesquisar, procurar direitinho, você vai conseguir, sim, ter um viver relativamente bem com esse salário em Belo Horizonte. Vale lembrar que esse também é apenas um salário inicial. lá no TJMMG, você vai ter progressões e promoções que vão aumentar o seu salário de forma considerável a médio e a longo prazo. Então, eu acho que vale a pena, sim, você tentar ir na pior das hipóteses depois você ver se vem ou se não vem. Mas não deixa de fazer o concurso, não, por causa disso. Sétima e última dúvida. Guilherme, quais são as melhores apostilas e cursinhos preparatórios aí para o concurso TJMMG? Vamos lá. Primeiro o caso das apostilas. Aquelas apostilas que você encontra até em banca de jornal ou aquelas apostilas que você compra aí pela internet que são volume único, que tem todas as matérias em único volume, ó. Na minha opinião, esse tipo de apostila não é suficiente para você conseguir passar em um concurso tão concorrido como deve ser o TJMMG, porque essas apostilas, na maior parte das vezes, elas são rasas, superficiais, e algumas delas têm até conteúdo errado ou desatualizado, e é muito arriscado você estudar por esse tipo de material no caso de um concurso tão concorrido como esse deve ser. Beleza? Agora, em relação a cursos preparatórios, quais que são os melhores, na minha opinião? São os seguintes. Estratégia com cursos, que foi o curso, inclusive, que eu utilizei quando passei em 13º lugar para analista do TJMMG. Tem também outra ótima opção. Gran cursos online. E, por fim, direção com cursos. Na minha opinião, se você escolher um desses três cursos, você vai ter em mãos aí tudo o que você precisa para conquistar a sua aprovação, a sua vaga no TJMMG. Beleza? Além disso, além de utilizar esses cursos em um desses três cursos aí como material básico, eu recomendo que você complemente a sua preparação, fazendo aí um bom curso de português e também de redação. Por que eu estou falando isso? Porque em concurso de tribunais, geralmente a galera vai muito bem nas matérias de direito. Descuida um pouco de português e redação. Então, se você for muito bem nessas matérias, esse pode ser o seu grande diferencial para superar seus concorrentes e ficar com a vaga. Então, recomendo realmente que você complemente. Qual que é, na minha opinião, o melhor curso de português e redação para o concurso TJMMG? É os cursos da professora Flávia Rita específicos para esse concurso, tanto de português quanto de redação. Ela tem esses cursos. E essa professora foi a professora que me ajudou a superar a minha dificuldade em português de uma vez por todas. Eu tinha muita dificuldade, porque eu tive uma péssima base na escola. E aí, depois, eu fui tentar estudar para o concurso sozinho. Foi o péssimo dos resultados que eu vinha tendo. Até que eu encontrei a professora Flávia Rita. Eu fiz cursos dela específicos para os concursos que eu ia prestar. E aí, eu passei a ter um índice de acerto médio nas provas de objetivo de português de 90%. Em redação, eu cheguei a tirar 100 em uma prova do TRNF2 pelo cargo de analista judiciário. Eu tirei 100 na redação. Então, ela me ajudou muito. Eu tenho certeza que ela também pode ajudar muito você se você tem algum tipo de dificuldade nessas matérias ou quer garantir pontos preciosos em português em redação. Faça sim os cursos da professora Flávia Rita. E se você decidir estudar por esses cursos que eu recomendei, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso já direto aos cursos específicos para o TJMMG. E também para você ter acesso a uma página em que eu disponibilizo os maiores cupons de desconto que eu consigo nos melhores cursos preparatórios para cursos. E aí, você vai conseguir fazer uma ótima preparação para o TJMMG. E ainda vai economizar uma boa grana. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se eu conseguir ajudar você de alguma forma, eu peço que também me ajude. E como que você faz isso? Clica aí no joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima.